Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vou pôr! Meu pai, eu tirei платando! Salve, salve meus queridos, bora que hoje a gente tem Fafu, vamo que vamo, vamo que vamo. Famei ou Fluminense hoje? Eu gosto por dois, quem tem vinheta tá bom, eu gosto por dois times, eu gosto dos dois times. Eu não gosto nem do Vasco. Só do Vasco você não gosta? Ah, o Vasco eu fico lá onde ele tá. No Botafogo? No Botafogo eu gosto também. Dois, pô. Rapaz, o único time do Rio que eu não tô dentro do Vasco. O Vasco, aonde é o Márcio, o Vasco tem um cheio de barra. Quando o Vasco ganhou do Atlético do Binheta no primeiro jogo, aí o Vasco voltou, mas tá bom. E agora? Só ganharam um jogo. Em oito rodadas só ganharam um jogo. Cara, o treinador maluco aí parece que vai estar entrando por três zagueiros. Aqui no Shopping Tijuca, loja do Fluminense. Aqui ó, loja oficial do Fluminense. Vou visitar, vamos ver quanto é que tá a camisa aí. Aqui é a loja do Flamengo, ó. Nação rubulner, que vem bem grande ali com as fotos ali, ó. De conquistas dos títulos ali, ó. Nada, bom parceiro. Hoje tem gol de quem? Ducano. Fala, gol do cano. Olha, eu não sou Fluminense. Não, mas fala que tem gol do cano. A senhora é Flamengo? Não, mas vai ter gol do cano. A senhora já sabe. Vai ter gol do cano hoje? Um a zero longe. Do flu aqui dessa temporada, ó. Aqui a nova, a tricolor, né? A primeira. E aqui a branca. Essas camisetas aqui, 349, né? Patrocínio no meio. E pra botar nome número 75 aqui atrás, ó. Se for pra botar nome número 75 e se botar mais patrocinadores, daí 25 cada um. O Flamengo aqui. Olha que camisa linda. Nova número 2 lançada aqui. Espetacular, hein? O preço dela a partir de 349. Daí depois bota a personalização, os patrocínios. Se for botar os patrocínios aqui, ó. Na loja do Flamengo, é 49 aí o kit completo. X-Bet, Assist Card, Mercado Livre, BRB. Aí bota os todos esses na camisa pra ficar completa, ó. Rapaziada, comidinha de hoje no almoço aqui. Olha que da hora aqui, ó. Dois ovos. Dois ovos fica meio estranho, velho. É dois ovos que eu vou comer hoje. Misquinha de peixe, batatinha frita, saladinha, tomatinha, arroz. Mais um Guaraná Leão aqui, galera. Tudo isso deu 37 reais. Agradecer a Deus aí sempre pelo alimento. E aí, vou cair de boca no ovo. Leve garuazinha aqui no Rio de Janeiro, já Flamenguista aqui também. E aqui é o postão, ó. Bacana. Vê se não é o Ipiranga, não é, ó. Ó o tchau, tchau. O movimento já tá sinistro aqui, ó. Buzinaço aqui, tricolores, Flamenguistas aqui de boa. Aqui é tradicional encontro dos tricolores, ó. Vem por aqui. Você vê que aqui tem mais secolores do que Flamenguistas. Flamenguistas lá do outro lado, ou também nos bares ali próximos, meio que mistura essa do Flamenguista. Cantando, já fazendo festa aqui embaixo do acesso do metrô. Olha aqui, amiga. Se liga, ó. Começa assim, rapaziada. Aqui tá o meu papai no meu rubro-negro. Isso aqui é Flamenguista lá. Fazendo a provocação ali, ó. Em cima do Flamenguista, do Canadá. O que você falou que vai acontecer? Fala pra nós aí. 3x0 Flusão. Aniversário do Fernandão aí, ó. Pra comemorar hoje. Pra comemorar. 3x0. E o palpite de vocês? Fala aí também. 3x0. Também? 3x0. 3x0. 3x0 pra reventar. Olha lá, rapaziada. Esses inscritos aqui, ó. Vieram de Aracaju, no Sergipe, só pra acompanhar o jogo. Que isso, hein? Daria muito amor pelo Flamenguista. Contigo. Do Fluminense chegando no fundo lá. O Fluminense chegando bem agora aqui. 2x0 Flamenguista. 2x0. E o teu? 3x1. E aí? 2x1. 2x1 também? 2x1 também. Viu o teu? 2x1. 2x1. 2x1 da raça. Entrando aqui, rapaziada, do Setor Leste. Olha que da hora essa rampona aqui, ó. Setor Leste superior. Galera, e hoje eu não vim de credenciado pra esse jogo. Então eu comprei ingresso aqui no Setor misto, Setor Leste. Que era um que custava mais barato também. Comprei de um grupo ali. Como o Flamengo é o mandante da partida, eu comprei de um grupo lá de Flamenguista no Facebook. Mas cuidado que tem muito golpe nesses grupos. Mas eu comprei de um cara confiável. Eu paguei R$120 aí na revenda. Como eu não consegui o credenciamento, eu não vou conseguir circular entre as torcidas. Então eu vou ficar no Setor Leste aqui meio que circundando um pouquinho. Então peço a compreensão de vocês também. Agora essa é uma peça da torcida do clínico, com a Tadamontas Fortes aqui. Vermelho e pretos. Chuminense, o Ori Campo ainda já está peçando pela mão. É uma peça da turmência da lá do outro lado, ó. Tentando o óbvio. Vai ser um espetáculo com os torcidas aqui hoje nós temos. Vamos, Maracanã! Vamos ser campeão, vamos, Maracanã! O que é isso, galera? Nossa senhora! O que é isso? Olha aqui, como é que está na mão? Olha ali, o que é isso? Caramba! 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 Olha aqui, olha isso! Cubriu o clube aqui! Olha o Nathanael Mosaico, o presidente, olha isso! Sensacional a festa! É o emprego do Maracanã de Portilôni! O coração, nossa das duas que abençam todos os existentes níveis. É A renda Those! A renda! O esposo profundo se falta da alegria do Manoico do mundo para ogre. Oh mehodesão! Eu gosto de tê! É o cara do teu... Olha aqui dentro do seu mundo... É o cara do teu... Agora aqui fomegando aqui o Baracanã. É o cara do teu... É o cara do teu... É o finalizador que ficou, galera. É o futebol país aqui voltando ao Baracanã. Vamos nos velhos tempos de Baracanã. Cometa a conta dele. Não dá para enxergar nada o campo, não dá para enxergar nada, olha ali no campo, nada, 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 não sei como começar o jogo, vai começar o jogo, mas não dá, o jogador voltou a vencer ali porque isso aqui está enxando, não dá para enxergar nada, é assim que tomaram a calar, começa o jogo aqui para Flamengo, Flamengo, Flamengo! 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 Sobe o sonho, torcendo o quadrigo aqui, ó. Vai cantar, eu tô torcendo o fulho aqui, ó. Mais um barulho. Vai cantar, eu tô torcendo o fulho aqui, ó. Nossa, que abraço do fulho aqui. Não importa onde esteja, sempre estarei contigo. Volta o fulho aqui. Nossa, meio que rebateu, é estranho ali o galeno do Flamengo. Querido, você torcedor do fulho aqui, se você torcedor do fulho aqui, se inscreva no canal nesse botão se perderam. Me ajuda a chegar a 400 mil inscritos, vai ser uma honra. Se você tá gostando do conteúdo aí, quer que eu faça mais vídeos aqui no Rio de Janeiro, não vai lá querer. Se inscreva, se inscreva no canal. E aí 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 Olha isso galera, pulsando aqui o Maraca! Isso mesmo perdendo também faz a parte dela, canta também, apoia. Estão rolando vários jogos de futebol aí pelo muro. Futebol pelo muro. Gostou do trocadilho aí, né? Inclusive é a Liga, é final de Europa League que rolou, final de Champions League. E pra se divertir vendo futebol, melhor ainda é ganhando uma graninha. Então por isso meus parceiros da OneWin vão ajudar a gente no negocinho aqui. A OneWin é a melhor porque ela dá mais 500% de bônus no primeiro depósito. Então é muito fácil. Siga o passo a passo aqui, ó. Você vai aqui nessa partezinha aqui, nessa parte registrada, você bota teus dados e bota o cupom aqui, ó. O cupom é FMundo. É só botar o cupom FMundo pra conseguir o bônus. E pra depositar teu dinheiro é muito simples. É só ir nesse botãozinho verde aqui, várias formas. Tem pix. Todas essas aqui, ó, você pode botar aqui pra fazer o teu depósito. Tem vários esportes pra você apostar, mas eu escolho futebol, claro, porque a gente tem de um pouquinho mais desse aí, né? Eu escolhi o jogo Real Madrid contra Atlético de Bilbao. Olha as odds como é que estão nesse jogo aí, ó. Já ganhei dinheiro nesse jogo aqui no Flafuna, meu querido. Olha aqui a aposta que eu fiz, ó. Falei que ia ter mais de 0,5 gols no primeiro tempo e teve. O Flamengo fez 1x0, já tive um ganho aqui com a OneWin. Pra retirar seu dinheiro é muito simples. É só clicar no botão retirar, botar alguns dados teus ali. Tem várias formas pra você retirar. Os caras da OneWin deixaram um presente pra vocês, meus queridos, que é o cupom de mais 500% de bônus do seu primeiro depósito. É só ir no primeiro link aqui do comentário fixado, clicar e botar o cupom FMundo. FMundo pra ganhar esse bônus aí. Tem um setor que tem mais Flamenguistas, mas também tem tecolouros aqui que estão circulando. Aqui tem barraquinha de cachorro. Não, pipoca. Achei que era cachorro, gente. Vamos começar o segundo tempo aqui para Flamengo 1, Fluminense 0. Nossa, puxa que querido! O lado mais perto da torcida Flamengo é difícil ficar aqui, tá vendo? Muita gente, eu não consigo gravar aqui, eu entendo. Tem que puxar o celular muito pra cima e não dá pra gravar direito. Por isso que eu fico um pouco mais pra lá pra poder gravar melhor no jogo aqui do Gabigol. Bonico pra caramba, gostei do Neto. O Fluminense puxou ali pra não virar nem ser. Torchendo Flamengo... Torchendo Flamengo, responde aqui subindo só. Torchendo Flamengo e Flamengo, isso aqui é da hora, ó. Torchendo Flamengo e Flamengo... Torchendo Flamengo e Flamengo, lado a lado acompanhando o jogo aqui no setor misto. De boa, de boa. E o nosso índice da roda, desde a séria do Liverpool, e quando a parte da história, e do Rio não tem o animal. E o nosso índice do maracanã é isso. O chá foi a perna, é o meu, é o meu, é o meu, é o meu. Meu caramba, três bolas ali que não errou, caraca. 69, quase 60 mil pessoas do maracanã, olha essa bolada aí, 4 quantidades. 30 mil pessoas do maracanã, olha essa bolada, 2 quantidades. Nossa! Quero 6 minutos, já cresçam 6. O que é o Brasil? Não, não, não! Não, 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 não! Aplausos 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 Nossa Senhora Aplausos Nossa como foi isso Esse é o do anclóxico Se inscreva no canal, falta menos de 2.000 inscritos, o canal chega a 400.000 inscritos, então se inscreva nesse botãozinho vermelho, a minha maior alegria vai ter você como inscrito no canal, então se inscreva, meu querido, se inscreva que eu vou ficar muito feliz mesmo, tamo junto. E aí 2 a 0 para explodir o Alecão 3 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 a 0 para explodir o Alecão 4 a 0 para explodir o Alecão 4 a 0 para explodir o Alecão 4 a 0 para explodir o Alecão e no jogo Flamengo 2, 1, 1, 1 o Flamengo está com o cartão 4, 1, 1 o, 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 o essa é a inserida a torcida do Flamengo no Maraca o Flamengo na vinha o, 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 o o, 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 o o, 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 o o, 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 o Perde tempo não, escreve pra mim, é o melhor conteúdo da internet, é o cara. Acabou, faz cinco minutos, já deixou uma alegria, não para de festejar aqui, ó. Gritando as playas, os pobóis aqui, olha isso, cara. Faz cinco minutos, os jogadores já deixaram o campeonato, você não para. No final de jogo, as torcidas se misturando também, olha. Ficolores, comandistas, saindo juntos aqui, tudo na paz, sempre tem que ser, galera, rivalidade, só dentro de campo. Os torcidas saindo juntos, cara, isso é a melhor coisa que tem. Isso é a melhor coisa que tem no futebol. Independentemente do resultado, a paz prevalecendo. Vamos lanchar um pós-jogo aqui no posto, esse pastel de carne com queijo, R$8,99. E esse suquinho aqui, R$2,99. Agradecer a Deus pela refeição. Ih, galera, só porque eu falei, estava elogiando ali, deu uma confusão ali. Uma confusão ali, galera. Final do jogo, uma confusão. Baseada, vou enfrentar agora mais 17 horas de ônibus para outra cidade, para gravar outro jogo. Uma cidade inédita. Vocês acompanharam onde que é, tudo em tempo real. Vá lá no Instagram, arroba canal, ficoam pelo mundo. Vá lá que eu vou mostrar tudo em tempo real, qual cidade que é. Cidade inédita, uma viagem longuíssima. De verdade mesmo, vai ser a terceira noite em seguida que eu vou passar a noite em ônibus. A noite passada eu dormi umas duas horas para editar o vídeo do Cruzeiro e Grêmio, que eu não entrei no estádio. Pô, obrigado a dar o apoio de todo mundo lá aqui mesmo, eu não entrando no estádio. Pô, gostou do conteúdo. Deus abençoe vocês, rapaziada. E mais uma noite aí no busão. Também acho que eu não vou dormir para editar esse vídeo para tentar postar meio-dia para vocês. E é isso. Mas por vocês vale a pena, galera. Por vocês. Bem-vindo, 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 bem-vindo.